Manu City desistiu da faculdade de medicina e eu estou simplesmente em choque com a capacidade dos seres humanos de acharem que são alguém para sair julgando a vida dos outros. Meu Deus! Meu Deus, cara! Que isso? O que está acontecendo com a internet? Sério, eu não sou de vir aqui para falar esse tipo de coisa, mas eu achei a atitude da Manu City de uma puta coragem que 10 pessoas juntas que estão criticando a Manu City aí não são capazes de ter. Não, eu fico impressionada com o seguinte, a pessoa vem dizer, olha só, a Manu City agora é uma farsa, por quê? Ela vem de uma rotina que nem ela mesma consegue. Amiga, ela consegue sim, ela consegue sim, fale por você. Ela consegue tanto que ela está fazendo medicina há períodos e ela conseguiu desde sempre. E sendo uma aluna exemplar, com notas muito boas dentro do que ela se propôs a fazer. Só que ela não estava mais se reconhecendo naquele curso. Eu entendo o que ela falou, porque comigo também foi assim. Eu era uma vestibulanda de medicina, comecei a postar conteúdos de redação, me apaixonei, resolvi fazer letras, depois passei em medicina, mas decidi continuar, porque já tinha as minhas empresas abertas, já estava aqui, já comecei a ganhar o meu dinheiro com o meu trabalho, não sou hipócrita. E me senti principalmente feliz, feliz com o que eu estava fazendo. Porque eu acho que no fundo, no final do dia, o que importa é a gente ser feliz e a gente ser verdadeiro com nós mesmos. Ou você acha certo ela continuar fazendo para querer mostrar para os outros que, ah não, beleza, ela se propôs, então agora ela tem que ir até o final. Ela tem que se formar, ela tem que ser médica, porque os juízes da internet decidiram isso, né? Eu fico impressionada que tudo que diz respeito à Manu City, as pessoas acham que tem o direito de ficar falando sobre a decisão dela, sobre a rotina dela, que você não consegue fazer igual, sobre se ela vai ser médica ou não. O que é isso, cara? A vida dela, beleza, ela é influenciadora, ela é pública, ela é sujeita a críticas. Ok, nós somos o tempo inteiro sujeitos a críticas aqui, não por vontade própria, a gente sabe que isso acontece, mas, cara, tem que ter um limite mínimo de noção na cabeça das pessoas. Cara, isso mexeu tanto comigo, eu não sou de vir aqui para falar esse tipo de coisa, mas mexeu comigo, porque quando eu também falei, não vou mais fazer medicina, porque eu quero fazer letras, quero ser professora, tenho minha plataforma própria de redação, eu também recebi um bando de críticas, claro que não na mesma proporção, porque a Manu City é muito maior do que eu, mas recebi várias críticas de pessoas que acham que sabem sobre a minha vida. Estou até mais calma agora. A grande verdade, cara, eu admirei ainda mais essa mulher depois que eu descobri dessa decisão dela, porque ela foi leal à verdade dela, ela se priorizou, e para mim isso é ser uma influenciadora de verdade, e não continuar a faculdade de medicina até o final por medo da rejeição dos julgamentos, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas acham que ela tem que fazer. Ela se priorizou, viu o que foi melhor para a vida dela, e principalmente, ela não estava mais se enxergando naquela profissão. Vocês têm noção do que é um médico se formar sem ser feliz com a profissão, e depois trabalhar nessa profissão e atender no paciente? Isso sim é grave, isso sim é grave, pelo amor de Deus. Bom, agora para fechar, gente, de verdade, selecionem bem as pessoas que vocês seguem. Não naturalizem seguir pessoas que fazem vídeos para ficar falando mal e esculachando outras, que comentam horrores, que se acham donas da verdade, da vida dos outros. Pelo amor de Deus, internet tem que ter um limite, e Manu Cid, cada vez mais te admiro de verdade, porque essa sua atitude de coragem, para mim, é ser uma influenciadora de verdade. Muito obrigada por isso.